Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Um dia feliz hoje na minha vida, por quê? Porque hoje foi dia de só no pagodinho, só no pagodinho. Acabei de chegar do serviço, só troquei de roupa só e já vim gravar esse vídeo porque eu prometi pra vocês que quando eu recebesse o meu primeiro salário, eu iria vir aqui dividir e falar pra vocês quanto que eu tô ganhando. Ai, Juliana, que coisa deslegante, não precisa falar quanto você ganha. Precisa, porque todo mundo me perguntou e eu acho que é legal pra vocês terem uma ideia, né? Outra coisa, eu vou converter em reais, obviamente, pra vocês saberem, porém, vou falar pra vocês o que que eu conseguiria pagar com isso daqui, porque quando a gente converte, o valor que se ganha aqui no Japão dá um valor bem alto. Aí você fala, caraca, se eu ganhasse um salário desse, tava estourado. Só que, né, gente, o custo de vida também é completamente diferente. Se a gente convertesse pro reais, mas o custo de vida fosse igual do Brasil, ai, tava suave, nada, mas não é bem assim, né? Então, ó, vem assim. Lá o meu serviço, não sei se eu já comentei com vocês em algum vídeo, se não, já vou explicar nesse. Ele não é um serviço fixo, ele é tipo um... aqui a gente fala baito. No Brasil, eu acho que seria tipo um bico, né? Então, você não é registrada, né? Eu não preciso ficar pagando seguro, pagando nada, ou seja, o salário vem bruto na minha mão sem descontos. Bom, era pra ser assim, vamos ver ali, ó, esse aqui é meu olerite. Então, se eu trabalhasse numa fábrica onde eu fosse registrada, iria ter vários descontinhos de várias coisas, né? Nessa, como não é, e é por isso também, inclusive, que a gente pega o dinheiro na mão, assim, entendeu? Eles entregam na mão. Se eu fosse registrado, provavelmente o dinheiro iria cair numa conta do banco. E outra coisa, eu trabalho, eu não vou falar os horários, gente, por uma questão de privacidade mesmo, né? Mesmo eu estando aqui no Japão, eu prefiro não expor isso, mas eu trabalho em média quatro horas por dia, cinco dias por semana, tá? É... então... então o quê? Então é isso, quatro horas por dia e cinco dias por semana. É isso que eu trabalho, né? É um horário ótimo porque eu consigo cuidar da casa, eu consigo ficar com as crianças, eu consigo continuar com o meu trabalho na internet, então pra mim tá sendo perfeito, perfeito, perfeito. Pra quem ainda não sabe, não viu o vídeo, né? Do que que eu trabalho? Eu trabalho em um... em um mercado de marmitas, em um mercado de obentô. Lá tem três cozinhas, né? A cozinha principal, onde eles montam os bentô mesmo, é... a cozinha do lado da minha, que é onde faz a fritura, e a cozinha onde eu trabalho, que é onde a gente prepara as misturas, vamos dizer assim. É... eles trazem algumas coisas pra gente, a gente só coloca no potinho, algumas outras coisas como saladas e afins, a gente que prepara ali na cozinha, então eu diria que eu trabalho na cozinha de apoio, vamos dizer assim, tá? É... outra coisa que vocês perguntaram bastante sobre o Nihongo, né? Como que eu me viro, se eu sei falar japonês e tudo mais. Tá me incomodando esse teco aqui de... de quadro, peraí. Vocês me perguntaram bastante, é... se eu precisava saber falar Nihongo pra eu conseguir esse serviço. Gente, eu não sei falar muito Nihongo, eu falo bem pouco, bem básico, e mesmo assim dá pra se virar, sabe? O importante é você saber falar números, é... é importante saber falar sobre os alimentos, muita... muitos alimentos lá é novidade pra mim, eu não conhecia, porque é culinária japonesa, né? E eu não tenho muito acesso à culinária japonesa, então assim, mais em uma semana você aprende, né? Os nomes e tudo mais. É... coisa que vai dando pra você aprender no dia a dia, então dá pra se virar, sabe? Mesmo quem não fala nada de Nihongo, com certeza consegue se virar e consegue trabalhar num serviço assim, igual o meu. E que mais? Cara, dúvida de vocês? Acho que é isso. Se ficou mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Então, bora lá, vamos ver. Ó, esse aqui é o olerite, tá marcando... será que é os dias trabalhados, que eu trabalhei 20 dias? Deu 81 horas que eu trabalhei. Se eu não tô entendendo errado, depois eu vou colocar a tradução aqui, se tiver errado eu arrumo aqui pra vocês. Trabalhei 20 dias, 81 horas e, ó... E o meu salário foi de 75.330 ienes. E como eu falei pra vocês, não tem nada descontado, ó, é um olerite limpo, não tem nada descontado, tá? Se eu trabalhasse registrado, teria várias coisinhas que eles descontariam do meu salário, mas como não tem, então... Esse foi o meu primeiro salário, 75.330 ienes. Vamos conferir. Essa aqui é a maior nota do Japão, de Itiman, né? 10.000. Bem bonita, né, gente? Essa daqui é a de 5.000. Então... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e 5.000. 100.000. A moeda de racoinho. Tem vídeo aqui no canal mostrando o dinheiro do Japão, tá? 100, 200, 30, 30, 30 ienes. Deixa eu adorir. Tá certinho, gente. Meu salário está certinho. Eu vou conferir ali depois na folhinha se bateu, né, porque eu anoto, obviamente, os dias que eu trabalho que eu fiz certinho. E foi isso. Tá, vamos lá. O que que eu conseguiria pagar com esse valor aqui, né, com o que eu ganhei do meu salário? Eu pagaria as compras da minha casa por 3 semanas. Não daria pra eu pagar o mercado no mês inteiro. Por exemplo, tá? Outra coisa que daria pra eu pagar, daria pra eu pagar a prestação da minha casa? Não daria. Eu ainda teria que inteirar 25.000 ienes pra eu conseguir pagar a parcela da minha casa. Eu conseguiria também pagar a água e a luz, né? Isso daria pra eu pagar. Daria pra eu pagar ou 3 semanas de mercado, ou a minha conta de água, luz, a de telefone não dá já, gente. É, ou eu pagaria a conta de telefone e de luz. A de água já não daria. Entendeu? Deu pra vocês terem uma noção? Repetindo. Com esse valor aqui, eu pagaria 3 semanas de mercado aqui da minha casa, ou eu pagaria a conta de telefone e a conta de luz. Seria isso que eu conseguiria pagar com o meu salário. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E, inclusive, vou ir lá pagar as contas agora. É isso que eu vou fazer com o meu salário. Vou ver se eu filmo pra vocês. Ah, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Depois eu respondo aqui nos comentários mesmo, ou eu respondo num próximo vídeo, tá bom? Ó, vou pagar a conta no combine. Tô com elas aqui. E lá se vai o meu salarinho. Hoje a mamãe recebeu o primeiro salário. Gente, eu tive que parar de filmar porque eu precisei abrir a carteira. E eu tava escondendo o telefone com a carteira. Mas tá aqui, ó. Conta paga. Paguei uma conta de luz que tava atrasada do mês passado. E a conta desse mês. E uma conta da JAP. Não sei do que que era lá, de 4 mil ienes. E acabou o meu salário. Ou seja, esse mês eu trabalhei o mês inteiro só pra pagar a conta de luz da minha casa. Tá? Que foi a luz do mês passado e a desse mês. Juntou. Tá aqui, ó. E é isso, gente. Aqui no Japão, infelizmente, a vida nossa não tá tão diferente da do Brasil. A gente literalmente tá trabalhando só pra pagar a conta. Sair, luxar. Tá dando, mas não. Foi o tempo. Foi o tempo que se luxava aqui no Japão, viu? Que é agora. Fui já buscar minha boneca. Né, filha? E é isso, eu já vou finalizar o vídeo. Que essa semana eu libero esse vídeo pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Pra incentivar a gente. Se puder deixar um comentário também, eu vou ser muito bem-vindo. Tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, princesa. Tchau. Tchau.